Oi, tudo bem? Nesta sexta-feira eu quero fazer a você um convite. Entre em nosso canal no Telegram. Já viu falar no Telegram, Telegram? Pois é. O nosso canal é Arroba Reportagem. É um novo aplicativo de troca de mensagens concorrente do WhatsApp, mas com várias funções diferentes. E eu quero convidar você para participar de uma oficina, um minicurso, no dia 26, feriado, quinta-feira, a partir das duas da tarde, no estúdio Mário da Caixa, próximo à autoescola Coité, em Conceição do Coité, para a gente debater esse aplicativo de troca de mensagens, para a gente trocar ideias, criar uma rede de mobilização de ativismo virtual. Conto com a sua participação. Se inscreva aqui em nossos canais e integre-se. Um abraço para você.